eita mozinha já ta grau... Oi mozinha já ta grau... Oi gente agora chegou na hora já chegou na hora né mozinha o João ta com refrigerante refrigerante com arroz com vinagre e batata vinagre ou vinagrete é vinagrete mesmo eita o João sentou do outro lado e pimenta vejente pra não ficar sem vídeo hoje chega mais pra cá mamãe ué mostra aqui o prato aqui ó é pra vocês pra vocês né preto é humm muito bom humm eu acabei de morrer esse vídeo antes botou 8 né preto é humm 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 tá muito seco mesmo é uma delicia né preto humm fica aqui por causa da lâmpada ali botar farinha tem ligado isso de ligado lá não tá bom prendendo já veio já peraí voltamos 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 mesmo humm humm gente só é ganhoso é só ganhoso mesmo humm 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 ai ó jogador abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca deixa eu dar um passo aqui gente pra já desligar a lâmpada lá no fogo porque ele tá sem camisa é ué gente ficando de uma vez que eu esqueci pode vir mamãe manhã pausa boa pronto ai fica aqui mesmo humm 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 aqui ó baratinha abre a boca nossa janta de notas eu não sou nem de comer de notas viu gente porque não é mesmo mas eu vou aguardar mesmo não vai aguardar não mãe não vai mesmo humm humm meu gatinho humm você quer pimenta aqui humm 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 hummm humm A gente dormindo de noite, melhor estar aqui jogador, viu? É mesmo. Pensa aí, a gente está com o seu menijão. Eu não. Vem, apresenta. Vá, pai, vá. Amanhã não tem alface. Pode pegar. Vem, ele vai lá, amor. Ele vai lá. É um, um, um E também, e você? O seu lado é de cá, mas eu sou do seu lado lá. Poxa, demais mesmo. Eita, onde você vai cagar depois? Se lascou. Esse mesmo. É o que precisa. Que carinho. Tá vendo, gente? É o que precisa. É o que precisa. É o que precisa. Ela está morrendo de fome. Não deu comida dela hoje. Não tem ração, não tem comida. Demais mesmo. Não tem ração, não tem ração. É o que precisa. É o que precisa. É o que precisa. Acabou a pinaguete? Acabou tudo mesmo. Pode comer mais. Eita, cê gastou uma boa. Tem educação, mas não. Ô, o princesa. O princesa voltou. Não veio, não. Gente, desculpa aí, viu? É. Olha, irmãzinha, não faça isso. Não é assim, é educação mesmo. Faça ideia de educação, né, Petr? Uhum. Mas eu vou ser educado, não faça isso não. Ué, desculpa. Hum, hum. Hum. Mástica, vem pertinho, cuidado. Hum, hum. Hum. Dá pra mim. Uhum. 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 Eu costumo ser isso não. Pode cortar. É uma boca. Mástica. Uhum. Tá bem, é da mesmo. Vadê. Vadê. Hum. até o que mesmo? até o que mesmo? misericórdia a comida é tão delícia Deus obrigado nunca falta nem mamãe a gente acabou acabou tudo mesmo mas eu vou comer sua comida ainda bem ainda bem ainda bem mesmo ainda bem mesmo ainda bem mesmo é mesmo tá bom né mamãe? ainda bem mesmo mátiga olha aí olha aí olha aí e aí gente vocês comeram o que é hoje? nesse domingo é mesmo hum hum ele já tá arredando meu filho a gente vai cagar depois antes gente princesa também acaba nos meus pés aqui princesa deixa a folha gente é perto do cara mesmo hum hum eu quero saber o que é que não falta hum só se vai dar diretor mas já tá firme toda a gota serena aqui mesmo mas a gente vai cagar mesmo já foi é mas a gente tá comendo de mal é aqui ó gente é só brincadeira viu não sei mesmo hum mas fica bem feita hum te amo também hum hum não mátia pode comer eu tô dentro do teu prato a princesa que se ouve essa cachorra misericórdia princesa hum hum obrigado hum 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 que delícia mesmo hum a comida gostosa mesmo tá mesmo gente, a comida tá uma delícia, viu? uhum uhum ah, gente, nós não podia deixar de gravar vídeo hoje, né? é, amém mesmo já tá sem camisa porque ele tá terminando de tomar banho na estante o dia todo hoje e se alguém achar ruim que tá sem camisa manda uma camisa pra ele aí, viu? amém mesmo e manda também um negócio aí pra moro só que me mude hum hum mas tem uma pedaça, petinho hum 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 mas, fica, viu, mãe? hum, hum hum obrigado não tem perfume, gente, na mão de jovem foi mesmo o cabelo ainda tá molhado é mesmo e tchau tchau, fica com Deus boa noite e até amanhã, se Deus quiser cheiro cheiro, cheiro